Olá pessoal Olha nós aqui de novo Olha a chuva caindo com força pro lado de cá hoje Havia 3, 4 dias que não chovia Aí voltou a chuva com força hoje Aqui pra banda de Itabaiana, Sergipe Aqui é povoado Nicó Itabaiana, Sergipe 4 dias que não chovia Aí voltou a chuva com força hoje Primeiro de junho Primeiro de São João O mês de junho Começou com chuva Se não vai ser o mês todo chovendo Beleza Peço a tudo que se inscreva no canal Sonhão de Itabaiana Dá o like e compartilha o vídeo Beleza Vamos se inscrever no canal Que é de graça Não paga nada Acesse o vídeo E se inscreve no canal Beleza É o mês de junho Começando Com muita chuva E tá truvejando Deu cada truvão no instante Inverno e truvejando Os tempos Tá meio atrapalhado E truvejá Ela no No verão E agora tá truvejando No inverno Cada truvão Que deu no instante Beleza Aqui É o polvoado Pé do viado Município de Itabaiana Sergipe Beleza Já são uns quatro dias Sem chover E agora voltou a cair com força A mesma chuva E chuva com trovoada Os truvão fortes Deu pro lado de cá Tá fechado o tempo Vamos se inscrever no canal Então é onde tá a Baiana Dá o like E compartilha o vídeo Compartilha o vídeo Com os amigos E manda se inscrever no canal É pra nós arrumar inscrito Senão vai fechar o canal Ninguém quer se inscrever Só quer assistir os vídeos Vamos se inscrever no canal Minha gente É de graça Não paga nada A inscrição é de graça Beleza A gente se inscrever no canal É pra gente postar vídeo Todo dia Senão a gente vai parar De mostrar essas belezas Aqui de Itabaiana Sergipe Cadê o povo de Itabaiana Aí no Brasil inteiro No Brasil No mundo Porque tem gente de Itabaiana No mundo inteiro Vamos se inscrever Pra ver As coisas de Itabaiana Sergipe Matar a saudade Beleza Chuva Nesse primeiro dia Do mês de junho Mês de São João Santo Antônio E São Pedro A chuva caindo com força Aqui é povoado de Nicó Município de Itabaiana Sergipe Beleza Estou dando essa pequena demonstração Dessa grandeza de chuva Hoje aqui E o povo fica alegre Satisfeito quando chove Para colher As plantações As batatas Macaxeira Mangioca Amedoim Feijão Milho Tudo de grandeza Aqui chovendo Quando chove Dá tudo de grandeza Beleza Vamos se inscrever No canal Minha gente Vamos se inscrever No canal Tonhão de Itabaiana Deixa o like Compartilha o vídeo Beleza Se não Vai fechar O canal Não tem inscrito Olha os gatinhos Aqui Os gatinhos Churrando Eles tudo Se coçando Por aqui Se alimpando Se molhou Feitinha Oi Beleza Após o vídeo De hoje Foi esse aqui Para dar Essa beleza Dessa chuvada Que está chovendo Por aqui Nesse primeiro Mês Do dia Do mês de junho Mês de São João Peço a todos Se inscreva No canal Tonhão de Itabaiana Dá o like Compartilha o vídeo Com os amigos E manda se inscrever No canal Que é de graça Não paga nada Beleza Tchau 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 Tchau